Educação em um minuto. Eu sou Ricardo Magalhães e vou ler um pequeno trecho do livro Dinheiro, da coleção Pensamentos Mágicos. Infelizmente, é grande o número de pessoas que se perdem por falta de compreensão acerca do problema de remuneração. É muito comum observar pessoas cultas venderem a tranquilidade de seus próprios lares em troca de maiores valores de seus tolerites. Evite a intranquilidade e o sofrimento, agindo com gratidão e sabedoria. Pense, reflita, leia, educação, transforme.